DJ Winza Relaxa, já te vi no boda do Filadas Ah, te apanhei, novinha que bebe fino e come pra que ter Não complica na hora do U, tá sempre linda e com um bom cheiro Não é do tipo que segue com o U, ela me diz hoje eu te quero Essa miúda, vale a pena, pode me levar Essa miúda, bem boa, eu não dou manha, pode me levar Hoje foi uma dança, ela diz vem vem, vem vem Ela diz vem vem, assim faço como Faço como Assim faço como 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 Faço como